A piada Não, a garota tava dormindo, mas ela tinha o hábito de dormir nua, né? Peladinha, tava deitada lá, morcegão Olha a hora, hein, morcegão? Nossa Não, ela tava nua Ela tava nua lá e tal Aí quem entrou no quarto? A avó A avó entrou no quarto, viu ela nua e falou Mas por que você tá dormindo nua? Tá interpretando a minha avó Por que você tá dormindo nua? Falou, mas vó, essa é a camisola, a camisola do amor, vó Como assim? Camisola do amor, vó Ah, tá Saiu a véia, saiu do quarto A avó É, a avó Que é véia Aí foi pro quarto dela, né? Aí o que ela fez? Tirou a roupa, deitou e ficou esperando o marido chegar, né? O véio, né? Chegar, o vô da garota, né? Aí, na hora que o véio viu ela deitada nua lá Aí falou Que isso, mulher? Que você tá deitada nua desse jeito? Não, não falou nua, não Falou Que isso, mulher? Aí ela falou É a camisola do amor Você poderia, pelo menos, ter passado, né? Toda amassada, arrugaiada pra todo lado Tudo caído, né? Aí só faltou ela falando Vem você, passa o ferro E aí eu vou completar a piada Se o vô lá, o homem lá Chama Edson Rufino Ele vai 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 Não dá sinal Ô, louco Ele não perdoa nada A base dele não perdoa nada É Você tá me confundindo Ó, fala essa frase aí Olhando para o espelho Eu sei Eu já me vi nela Eu vou roubar